A Vital Tape RIS é utilizada para as disfunções neuromúsculo-esqueléticas, ou seja, para fazer reposicionamentos esqueléticos de posicionamento, de diminuir a amplitude desse movimento. Então vamos para exemplos, tá? Eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma epicondilite crônica. Epicondilite é a dor no cotovelo, acho que muitos de vocês têm, computador e tal, me dá uma epicondilite. O que a gente vai fazer com a RISD? O que a RISD vai fazer para a epicondilite? Ela vai diminuir o uso desses tendões que chegam aqui no cotovelo, então a gente vai apertar aqui para diminuir a amplitude de movimento e a utilização desses tendões para não irradiar a dor. Então ela é como se fosse um bracelete que vai comprimir para poder não deixar a dor irradir e fazer com que a gente utilize menos esse tendão de forma com amplitude tão grande e assim a gente conseguir que ele desinche, desinflame com mais facilidade. A gente tem uma venda muito grande exatamente para a epicondilite, que é o cotovelo de tenista, inclusive nós participamos da Olimpíada que teve aqui no Brasil em 2016, eu acho, né? Eu sou meio com essas datas de jogos, esportes, mas em 2016 que a gente forneceu justamente para o pessoal do tênis e também para outros, né? Que foi a Rayon que foi utilizada e agora também no ano passado teve Olimpíada, foi o ano passado, teve Olimpíada também e nós também voltamos a fornecer para a seleção brasileira a faixa.